Estevam, boa noite. Na hora que você ia fazer a substituição do Reinaldo, o Botafogo tomou um gol, você mandou ele voltar, depois chamou ele de volta. Qual foi a sua dúvida ali naquele momento? Todas, né? Você está ganhando de 1 a 0. Eu pensei em pôr o Reinaldo, até porque, essa foi o meu pensamento, até porque o André já estava muito desgastado, mas o Reinaldo na frente. Até porque, dentro dessa linha de 4, o Vitor estava fazendo bem essa beirada, fechando o lado. Por que eu pensei em pôr o Reinaldo? Porque ele vem subindo gradativamente, tem entrado bem, e já com o desgaste do André, um jogador na frente, que poderia, de repente, segurar essa bola, proteger, prender essa bola para a chegada do Lúcio, para a chegada do Vitor. E nós tomamos o gol. Assustou o estádio inteiro, né? Assustou também. Assustou ser humano. Tomei um knockdown. Tinha que pensar, fica aqui, deixa eu raciocinar. Pensei em abrir o time, mas abrir o que mais? Não tinha mais o que abrir. Nós já estávamos, não estava com o Lúcio, nós estávamos com o Vitor, com dois atacantes e um meio. Você não podia se expor tanto. E também, né? Aí fiz em seguida, só que eles inverteram o papel, certo? O Vitor se enfiou e o Reinaldo veio por dentro, abriu aqui um buraco do lado esquerdo, que a gente corrigiu logo em seguida. Foi o melhor momento do Cruzeiro, ou seja, quando o Vitor saiu daqui, o Vitor achou que era para ele ficar na frente, não entendeu. Se enfiou e o Reinaldo veio por dentro, que não tem característica para vir por essa beirada. Aí o Cruzeiro se infiltrou por aqui, levaram um certo perigo, nós corrigimos em seguida e aí ficou tudo bem. Obrigado.